Amo-te tanto e nunca sei quem és Amo-te tanto e nunca sei quem és Vejo uma rosa e as pétalas são beijos E o seu perfume são os meus desejos Amo-te tanto e nunca sei quem és Na minha solidão ouço uma voz Chamar por mim Inês Devagarinho, com medo que te vais E de manzinho, procuro distinguir-te Dentro nós Distingo-te no belo e no amor No quase ter um mundo em minhas mãos Quando todos para mim são como irmãos Se para mim sorri alguma flor Distingo-te também Quando perdida em horas negras Vou para-me afundar E venho o teu amor para-me ajudar E eu passo a ser então a própria vida Quem és tu que me dás aquele amor Que eu procuro encontrar entre os demais Que me permite rir para além dos ais Que me conserta a mim ser uma flor Flor de cato, eu, cheia de espinhos Flor que pouco exige, mas que tem A gota de água a tempo que lhe vem De ti, de teu amor, dos teus carinhos Amo-te tanto E nunca sei quem és Perpassas linha reta nos meus euros De linhas tão quebradas Serás Deus Estás tão preso a mim Nem sei se o és